Ah, então você chegou, né? Vem cá, cara. O que você quer comigo? Eu já te falei? Eu já te paguei, cara. Não lembra não? Já te dei uns 20 mil. Eu quero esperar aquele serviço. Tu tá entendendo? Tu tá doido, rapaz? 40? O serviço que tu fez pra mim não vale 40. Eu tenho muitas armas e eu posso acabar contigo, hein? Ah, pode me pegar, cara. Tu não tem arma, eu também tenho. Tá preparado? Não tô preparado, cara. Sai fora, rapaz.